de inspeção. Esse cheiro ruim que vem lá da rua, que vem daqui, ele vai travar aqui e não vai lá pra dentro, tá? Esse é o grande segredo para não ter aquele odor dentro da sua casa. O pessoal às vezes não sabe por que que não tem, né? Então vamos lá, vamos colocar ele aqui agora. Vaselina, mestre, por favor. Tá aqui, tá? Ó. Lembrando que eu ainda vou concretar aqui embaixo. Agora vem o detalhe, ó. Agora eu vou colocar a vaselina aqui, tá vendo? Então isso aqui é um trabalho esse mesmo, tá? Tem muita frescura aqui não. Dá pra você fazer isso aqui de luva não. Pessoal que... Ah, tem que botar a luva. Botar a luva aqui pra cagar a luva toda. Cadê o... borracha? Anel de vedação. Tá aí, tá? Tava bem aí, ó. Agora eu vou colocar o anel de vedação, tá? Não precisa colocar cola, tá, pessoal? Não há necessidade. O anel de vedação, uma vez que você colocou aqui... Até pra arrancar isso aqui, meu filho, você não tem noção. A força descomunal que é pra você tentar arrancar ele do lugar, tá? Coloca ele aqui, tá? Passa mais em cima dele. Pra ele ficar bem escorregadinho. Passa aqui, ó. Principalmente aqui nessa... Nessa boca aqui, ó. Tá? Agora aqui, ó. O que que vai acontecer? Eu vou colocar ele aqui dentro, tá? Ó. Lembra que eu falei que tinha que ser um pouquinho... Mestre, pisa aqui pra mim. Pisa aqui pra ele descer um pouco. Aqui no cano. Pra pisar, pra pisar. Pisa. Pisa mesmo, com raiva. Pisa igual macho. Vai. Deixa eu conferir aqui. Peraí, tira a mão. Vai, colo. Chegou aqui, ó. Deixa eu só conferir, pessoal, ver se a borracha não saiu. Não saiu, não. Então, olha só. Pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó. Ele entrou aqui, ó. Ainda podia tirar mais uma casquinha aqui, mas não tem necessidade não. Pisa mais um pouquinho, mas só pra mim entrar com ele mais um pouco. Aqui, aqui. Vai. Aí. Bom, galera, olha só. O que que eu fiz aqui? Eu criei um ralo gigante sifonado. Tá? O que que a gente vai fazer agora? Agora... Aniversário chatuba. A maior festa do preço baixo. Você nunca viu nada igual. Porcelanato polido delta, 39,90. Tuxa Lorenzetti, 45,90. A gente vai fazer essa parte aqui. Aqui. Quando a gente vai fazer esse trabalho aqui, na verdade, aqui pede uma luva de correr. O que eu vou fazer aqui, eu poderia esconder de vocês. Mas não é esse meu perfil. Eu vou mostrar pra vocês verem que eu também faço. Tá? E faço bem feito. Eu vou fazer aqui agora um bolsão que a maioria dos profissionais condena. Aí tem aquele monte de mimimi, aquele monte de gente que, na verdade, muitos do que falam na casa dele também, tem, se for procurar, nenhum esgoto decente tem. Mas as pessoas têm mania de sempre querer, nos vídeos, querer comentar. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Por quê? Uma luva dessa daqui, ela não custa, de 150, ela não custa menos de 40 reais. Tá, pessoal? Então, tem outros recursos mais baratos que você, às vezes, que não tem muitas condições, pode fazer. Eu até tenho condição de comprar. Falar pra você que eu não tenho, eu tô mentindo. Mas eu vou fazer. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó, é usar, fazer o rebaixo exatamente pra facilitar na hora de fazer o bolsão. Tá? Soprador térmico, mestre. Agora, sempre dá uma lixadinha aqui, ó, pra comer essa, essa rebarba. Às vezes, pessoal, às vezes, muitos profissionais, talvez não querem ensinar pra vocês os macetes, porque tem medo de comentário, né? Tem medo que alguém comente, que ele fique... É medo, na verdade. Tem gente que tira vídeo por causa de comentário, tá? Eu não vou tirar nada. Eu faço o que eu acho que é bom, tá bom? Se for um trabalho bem feito, eu faço. Comigo tem essa, não. A gente tem que mostrar a realidade pra vocês. O que pode e o que não pode, tá? Senão a gente vai ficar naquele fantástico mundo de Bob. Construção, vocês sabem que não é isso. Não é o fantástico mundo de Bob. Tá? Tem hora que a gente tem que se virar pra poder resolver nossos problemas, tá bom? Manda aí, chefe. Ó, uma pedrinha aqui pra mim. Manda aí. Aqui agora eu vou usar um soprador térmico, tá? Isso aqui já é antigo, né? Você já deve ter visto isso aqui comigo muitas vezes aí no canal. Dá alguma coisa pra botar aqui embaixo, mas... Uma pedra, alguma coisa de apoio. Tijolo isso. Agora eu vou... Vou aquecer aqui, ó. A gente dá pra vocês como é que... Outra coisa, quem é profissional... Sabe que isso aqui não vai soltar nunca. Não tem nem como isso aqui soltar, é impossível, tá? Mas se você puder usar a luva de correr, você usa. Até porque tem lugar que nem luva de correr vende. Vai girando. Isso, devagar. Vai. Gira ele. Vai. Aê, aê. Ó, pessoal, ó. Fizemos aqui, não fizemos? Agora tira, mestre. Tira ele. Tira ele, vai. Vai. Tira. Tira. Tira fora. Puxa. Agora o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Dá uma lixadinha. Uma lixa rápida, só pra tirar algum... Algum resíduo de massa. Tá? Nada muito... É isso aqui. Ele vai passar a cola aqui, rápido. Ele vai passar a cola em volta. Cadê a cola? E eu vou aquecendo. Enquanto ele vai passando a cola, eu vou aquecendo. Pra manter ele aquecido, tá? Pra fazer uma luva decente. Gosta aqui não, tá, mestre? Faça a minha, hein? Vai, que vontade. Mestre. Se liga, hein? Vai. Vira. Deixa o costalho do barro, né? Isso. Vira. Vira. Vira rápido, mestre. Vai. Vai, agora... Vai, fecha a cola rápido. Rápido. Agora coloca aí. Aqui, pessoal, ó. Agora ele vai rodando, vai. Vai rodando. Vai rodando e encaixando. Máximo que tu puder, vai. Aí, aí, parou. Mantenha assim. Aqui, pessoal, ó. Parou agora, ó. Ou seja, a gente vai deixar secar agora, tá? Vou escorar aqui pra parar de andar. Deixa ele secar. Agora eu quero ver alguém ter coragem de ir no comentário e falar que isso aqui vai soltar. Nunca que solta. Até porque aqui, ó. O transpasse dele seria isso aqui, ó. Ó, o meu transpasse. Tá até maior. Tá? Não tô justificando, não. Só tô falando que dá pra fazer, tá bom? Agora o que a gente vai fazer... Levanta aí, filho. O que que eu vou fazer agora, ó? Nós já temos o caimento todinho, tá vendo? Do esgoto. Agora a gente vai lacrar aqui, ó. Vou botar concreto um pouquinho mais no fundo, né? Pra cobrir alguns centímetros. Encher aqui de concreto e aterrar. E a tampa, eu vou mostrar pra vocês agora. A tampa aqui, ó. Pega a tampa aí, chefe. Ó, vou mostrar pra vocês agora como ficou a tampa, tá? Pra vocês verem que vai ficar certinho alguns milímetros abaixo da linha. Que a gente regula na argamassa quando a gente colar. Tá? E aí nós temos um esgoto top, padrão. Aqui, depois de concretado aqui, ó, tudinho, eu venho aqui, ó, corto essa boca aqui, tá? Tiro porque não tem necessidade disso aqui tudo. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu botar a tampa. Bota a tampa aí. Ó. Pode pôr. Aqui, pessoal, ó. Pra vocês verem, ó. Tá vendo? Alguns milímetros abaixo, tá? Bem pouquinho. Menos de um centímetro abaixo. Por quê? Porque quando a gente coloca a argamassa, ele sobe. A argamassa embaixo na beirinha ali, ela sobe. Fica padrãozinho. Esse aí é o nosso esgoto, tá? Agora a gente vai concretar e depois a gente mostra pra vocês finalizado. Beleza? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.